é um trabalho gratificante o akizashi e um ninjato hoje e vamos lá vamos produzindo um shuriken também grande três sem ban shuriken e um tantô também que estamos produzindo em encomenda os no morigato e também um par de sais maravilhosos e aí o 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 Vamos lá. 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 Está gravando. 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 Está gravando.